Fala meus tevezinhas, beleza? Hoje eu vou jogar aqui esse jogo que eu nunca joguei na minha vida Que meu primo passou pra mim As fases Então Bora aqui, nossa Eu só sei que tem que controlar o caninha e atirar Que eu já vi muito comercial desse jogo Na verdade eu que passei com as fases Não admito, não admito Mas tá, porque esse jogo aqui É bem viciantinho mesmo Bora pra próxima ronda Talvez isso Se vocês quiserem eu faço uma série nesse jogo aqui Nossa, olha os caras difíceis de matar Toma Nossa Eu tô quase morrendo, eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Eu tô quase morrendo Tá quase morrendo, vai Vai, aumenta os tiros Vai, aumenta os tiros Aumenta os tiros Aumenta os tiros Olha o tanto de tiro voando Olha o tanto de tiro Olha o tanto de tiro Olha o tanto de tiro Proxima ronda Ronda sim Meu Deus Meu Deus, o que que tá acontecendo Os caras tão drogados Meu Deus Eita poxa Eita poxa Morreu Morreu Aproveitei e pegar esse poder aqui Porque olha o tanto de tiro que sai pro ver agora Esses caras Esses caras que é impossível matar Olha Olha Olha, 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 olha Esse cara é muito difícil de matar Tá Morre Morre Não Não acaba esses carinha Não Tá tirando fixamente O cara Esse cara não vai Toma Morreu E o último morreu Vamos dar sete Meu Deus Nossa Esses caras pulam Esses caras pulam É perigoso Esses caras pulam Então é perigoso Porque eles pulam O pulo dele é mortal Porque eles pulam Toma um monte de tiro na fuça Já vai Nossa Esse já saiu É muito Meu Deus Nossa Deixa eu assistir um vídeo aqui Para me reviver aqui Rapidito Eu já vou Galera, eu volto aqui Estava aqui em outro jogo Meu Deus Eu gosto de fazer Onde é que não comecei No meu canal Que eu uso um monte de jogo E esse jogo É aqui de bolinha Né Bolinha Vai descendo Vai dançando Vai bolinha Vai Vai Dançada A bolinha Dançada A bolinha A bolinha Chata Toma 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 E se a gente Vai chegar no final E você vê Que isso daqui Não acaba Vai só acabar Assim Que é todo Projeto Pela vida Uh Vida 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 Mori 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 Por causa que eu estou na fase 4 Nossa 8% 8% Corre Mori 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 O negócio mexe Segunda Eu assisti o meu vídeo aqui Bem rápido E agora Galera Voltei aqui Ai Ficou um novo jogo E eu já nasci morrendo Bem legal Nasci morrendo De novo Não De novo Já matei um Nossa Se eu estou em 10 mil lugares Só com isso daqui Meu Deus Que cara Ruim Cara Acho que lá Dos Estados Unidos Pode me matar Me matou Tá Pelo menos Foi 28 Meu recorde Mundial Bora lá Galera Eu não estou mostrando Tanto vídeo Assim Porque Eu estou meio Gostei Sabe Com o canal No Youtube Mas Eu vou voltar Uma época Que eu vou voltar Postando Um monte De um vídeo No vídeo Não Fala TV Beleza Eu estou fazendo Não sei por que Call Cara Uma vaca Por que? Porque o nome dele É Call Mori Putz mano Eu sou uma merda Nesse jogo Mano Aqui é só Para os Pró Não é possível Né? Não Bora Dar um monte Aí Fazer dos Noobs Vai O nome dessa Fazer Eu vou Ir para Fazer dos Noobs Com certeza Porque Não Estão nem Sabendo Jogar Nem Sei O que Eu estou Fazendo Fazer dos Noobs Eu já Estou Em sexto Aí O Blanche Morreu Por Crayon Eu sou ruim Eu sou ruim Tudo E esse Love Box Vamos Que merda, hein? Vai pra lá, mãe Eu não sei, hein? Eu não quero saber, mãe Eu quero ouvir isso aqui O Kai Show Não Sei lá Mas eu vou ouvir Ficando por aqui E falou